Oi galera, tudo bem? Eu sou o Sonix e aqui vamos ver o remodelo do Heads and Go do Pterix. Finalmente o modelo de... Chegou. Eita. Oh, que legal! Olha! Gostei dessa tela de carregamento. Estepto. Toma. Perceba. Mas tem que negócio lá por esse motivo. Vem que a direção não fez nada. Aqui estamos com o Heads and Go do Pterix. Vamos ver o que mudou nele. Vamos ver. O Jitake lá mesmo, lá de Fortaleza, lá de Talasformia. Eita, aqui é normal. Ah, aqui é de tecla legal, né? Então vamos voar pra ver? Tá bom. E parece um... Aquela asa de papelão no vídeo do... Mas eu lembro que a gente é aquele pra fazer uma asa de papelão e depois eu lavo numa montanha de neve. Então... Eita, aqui é o Heads and Go do Pterix. Oh, você! Pra bater os voadores? Toma! O bicho bate devagar, mas... Vamos ver a animação dele de comer. Nossa, cara. Eu nem vi a animação de comer dos outros, cara. Eu nem vi. Mas... Aqui é a animação dele de comer. Acho que deve ser a mesma de beber água, né? Vamos ver. Eita! Tá fora de lógica, meu filho? É... Vamos ver. Bebe água, meu filho? Tá pronto. Foi. Não, de beber água é diferente. Porque... De comer... Eu não percebi ainda que tem uma caverna aqui embaixo. Mas não deve. Vamos ver as pessoas, então. Ah, vamos ver. Tá bom. Temos essa azul que eu gosto. Dessa vermelha. Acho que é só essas três. Tá bom pra... Mas, gente, também... Tem veloz. Ele é uma fórmula zero. Ele era... Ele era... Ele era muito devagar. Ele era devagar. A voar. Não... Aqui é uma árvore de natal. Tá legal. Tá tendo um carro lá embaixo. Aqui. Olha. Uma árvore de natal, ó. Legal, ó. Eu não vou ficar perto porque só tem carnívor lá. Mas... Mas... E... Também o... Quetzal... Colos ganhou o remodel também. Junto com... Outro... Mas o meu favorito que ganhou o remodelou foi o Jujunga. Que eu acabei tirando a descrição dele. A descrição dele é tal do que... Do que do... Do Hetz. Então... Então... Então ele é... É o meu favorito. A normação dele é bater. A normação dele é acertar. É só o que vem na cabeça, né? Pera. Ah, é como uma pessoa de penas. Semana que o remodelou dos pequenininhos vai ter isso também. A normação de dormir. É, ficou... É. Então a normação de dormir não vai mudar. A normação de dormir não vai mudar. Ah, é... É... Tá bom. Aqui é... É devagar. Aqui é... É mais alterada. E aqui é... É... É veloz. Que... Caraca, mano. Até que é velozinho, né? Vamos zoom. Ai, não. É um Jujunga. É... Uh! A gente consegue... Ah! Olha. Isso é novo, hein? Eu sabia que a gente conseguia lidar agora com... O... O... O Edson. Todo mundo tá parecendo que tá... Todo mundo tá feliz. E disso. Ah, não deu. Ai, tá nóis. Vou pensar que tô atacando. É só isso, gente. O que eu quero falar. Eu não dou review e... Game Pass no meu modelo novo. Só porque eu não tenho. E eu não consigo apresentar. Então... É, gente. Esse é o vídeo. Tchau. Tchau.